ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. No porto da Manaus Moderna, a polícia apreende 112 quilos de cocaína pura. Segundo a polícia, as drogas iam ser distribuídas durante as festas de carnaval aqui da cidade e todo esse entorpecente foi avaliado em um milhão e meio de reais. Mulheres são presas com drogas ao tentarem entrar na unidade prisional do Pura Coicuara. Os entorpecentes estavam escondidos dentro de uma vasilha com feijoada. No Cidade de Deus, duas pessoas são assassinadas em menos de quatro horas. Uma delas foi uma mulher de 19 anos. Em Novaripuanã, eleitores vão às urnas amanhã escolher o novo prefeito do município. Dois candidatos estão na disputa. Carnaval 2018. Bandas agitam o tarde de sábado no centro da capital. E ainda você vai ver que o comércio de fantasias está aquecido, mas é bom tomar cuidado para não gastar muito. O Jornal em Tempo deste sábado já está no ar. Boa tarde. Nessa sexta-feira, no porto da Manaus Moderna, a polícia apreendeu mais de 100 quilos de cocaína pura. As drogas estavam em uma embarcação que vinha de Tabatinga, no interior do Amazonas. Os entorpecentes iam ser distribuídos no Carnaval. Quem cuidava da cocaína era Elivaldo Soares Mendes, de 42 anos. Os 112 quilos estavam escondidos no porão do barco. O que era responsável, o único responsável pelo porão onde vinha a droga da embarcação. Ao adentrarmos, verificamos que a droga estava condicionada em malas e uma parte da droga estava condicionada em sacos dos correios, como se viessem comendas dos correios. Mas, rapidamente, as nossas equipes conseguiram verificar que se tratava de entorpecente e fizemos a apreensão desse material. Segundo a polícia, as drogas iam ser distribuídas durante as festas de Carnaval aqui da cidade e todo esse entorpecente foi avaliado em um milhão e meio de reais. A apreensão faz parte da Operação Alegoria Proibida, que vai ser feita durante o período carnavalesco. A dedicação dos nossos policiais tem sido premiada exatamente com o êxito. Esse aqui é o trabalho dos policiais, de tanto valor que a gente tem na polícia civil, na polícia militar, na inteligência. Esses entorpecentes vinham de Tabatinga, que é uma das rotas do tráfico. Este ano, pelo menos 10 embarcações já foram pegas com drogas. O sistema de segurança pública estadual está atento a isso. Temos treinamento com os fuzileiros navais, que trouxeram novas técnicas de abordagem, técnicas principalmente de proteção aos nossos policiais, para que a gente possa continuar nesse trabalho. Elivaldo já tinha passagem pela polícia por tráfico de drogas e agora foi autuado em flagrante pelo mesmo crime. E duas mulheres foram presas quando tentavam entrar com drogas na unidade prisional do Pura Coecuara. O detalhe dessa história é que o entorpecente estava escondido em tripas de boi com feijoada em uma vasilha. O repórter Juscelio Paiva traz mais detalhes. Juscelio. Olha, Fred, as duas mulheres foram presas na manhã deste sábado durante um procedimento de revista na unidade prisional do Pura Coecuara, na zona leste de Manaus. E acredite, as duas tentavam entrar com drogas na unidade prisional escondidas dentro de feijoadas. E o que é pior, a droga do tipo maconha e cocaína estavam escondidas dentro de tripas em duas vasilhas. A polícia identificou as duas mulheres, uma delas sendo a Majore Alexandra Bezerra Lameira, ela que havia ido visitar o filho dela, o detento Lucas Gabriel Lameira, lá na unidade prisional. E segundo a polícia, ela estava com 39 porções de maconha escondidas na vasilha com feijoada. Já a outra mulher, ela foi identificada como sendo Luziele de Oliveira Barroso e essa tentava entrar com 10 porções de drogas, sendo 9 de maconha e 1 de cocaína. Ela alegou, depois de presa, que levaria o entorpecente para um amigo dela que também cumpre pena na unidade prisional. As duas, elas foram levadas para o 14º Distrito Integrado de Polícia, onde assinaram um termo circunstanciado de ocorrência, um TCO, e depois foram liberadas para responder pelo crime em liberdade. Juscelio Paiva para o Jornal em Tempo. Obrigado, Juscelio. E ontem, duas pessoas foram assassinadas no Cidade de Deus em um intervalo de 4 horas. A polícia diz que reforçou a segurança na área. Uma das vítimas foi uma jovem de 19 anos, executada com dois tiros na cabeça por outra mulher. Na rua onde aconteceu o crime, moradores preferiram o silêncio. Reflexo da violência por aqui. Camila Carol Anjos Fernandes estava nesta casa com a mãe e as irmãs quando foi assassinada no fim da tarde de ontem. Segundo a polícia, um carro prata com quatro mulheres estacionou bem na frente da casa da vítima. Uma das ocupantes desceu do veículo, foi até a residência e matou Camila com dois tiros na cabeça. Quando acionaram a guarnição, quando acionaram a guarnição, a guarnição chegou, já havia ocorrido o homicídio e o trabalho da guarnição foi isolar o local e acionar as autoridades competentes. A jovem ainda foi socorrida pelo SAMU, mas não resistiu. A polícia agora quer identificar as criminosas. No site do Tribunal de Justiça do Amazonas, consta que Camila respondia a um processo por associação criminosa, suspeita de integrar uma quadrilha que assaltou uma residência em 2016, na zona norte da capital. Poucas horas depois da morte de Camila, Ítalo Cardoso Silva morreu agredido a pedradas e com uma barra de ferro, além de ser atingido com um tiro nas costas. Por causa das duas mortes, em menos de quatro horas, a segurança foi reforçada na área. Hoje, nós estamos aqui com seis viaturas da 13ª SICOM, nós estamos com o apoio da ROCAM, de uma viatura da ROCAM, e mais três viaturas da Força Tática, exclusivo para a Cidade de Deus. Em instantes, eleitores de Novaripuanã vão às urnas amanhã escolher um novo prefeito. E a gente mostra que o trabalho nos barracões das escolas segue em ritmo acelerado, porque o desfile já é no próximo sábado. A gente volta já. A gente volta já.